Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Estamos aqui em frente à maternidade do Alvorada, onde está uma criança que está internada, que foi abandonada no telhado de uma residência no Alvorada. E essa criança chegou um pouco, não, bastante abalada, com desidratação, estado grave. O médico nos informou ainda há pouco que ela já está estável, ela vai ser internada por uma possível infecção que possa acontecer, mas graças a Deus a Polícia Militar chegou em tempo hábil e essa criança está viva. Até o momento não temos informações do endereço dessa casa, mas a criança, de acordo com as informações médicas, a criança está estável.